E de LC, aí mano, sou seu fã, mas quatro cantos que eu já fui, sempre eu falo bem de você As piranha, elas servem, fala bem DJ, LC Aperta e traz o skunk pra mim Se tu é esperta, não vai deixar faltar o smoking pra traduzir Minha vontade de transar Deixa a podinha, ela sabe que eu vou representar Ela pula na onda do beck, senta na onda do beck, baseado, tapestado, piranha, então fica de quadro Pula na onda do beck, com olho em japonês, é linda, é faixa rosa, eu gosto assim Aperta e traz o skunk pra mim Se tu é esperta, não vai deixar faltar o smoking pra traduzir Minha vontade de transar Deixa a podinha, ela sabe que eu vou representar Ela pula na onda do beck, senta na onda do beck, baseado, tapestado, piranha, então fica de quadro Pula na onda do beck, com olho em japonês, é linda, é faixa rosa, eu gosto assim Aperta E traz o skunk pra mim, se tu é esperta, não vai deixar faltar o smoking pra traduzir Minha vontade de transar Deixa a podinha, ela sabe que eu vou representar Ela pula na onda do beck, senta na onda do beck, baseado, tapestado, piranha, então fica de quadro Pula na onda do beck, com olho em japonês, é linda, é faixa rosa, eu gosto assim Aperta Aperta E traz o skunk pra mim Se tu é esperta Não vai deixar faltar o smoking pra traduzir Minha vontade de transar Deixa a podinha, ela sabe que eu vou representar Ela pula na onda do beck, senta na onda do beck, baseado, tapestado, piranha, então fica de quadro Pula na onda do beck, com olho em japonês, é linda, é faixa rosa, eu gosto assim Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri